RECORD DEUS NEWS É fama, merda da fama Mãe nega é fama, é fama Mãe nega eu tava atrás, mas agora eu estou a frente Dizia não mudar, mas agora eu estou de frente Vários niggas basaram, poucos acreditaram Vários me criticaram, poucos me motivaram Nigga eu venho debaixo, mas nunca reclamei Sentar acima do trono, eu também já sonhei E esses sonhos estou a realizar, cada dia que passa E é Thomas Fly, com meus niggas na back melhor não tentar Querem me travar, eu digo bye bye Dizem ser real, mas são todos fakes Dizem ser gangsters, nunca foram rappers Todo mundo quer fama, todo mundo quer damas, damas Todo mundo quer grana, todo mundo quer festa Todo mundo quer fama, fama Todo mundo quer damas, damas Todo mundo quer grana, grana Todo mundo quer festa Puta da fama, merda da fama Monique é fama, é fama Monique é fama, Monique é fama Monique é fama, é fama